Se você quer aprender matemática de uma forma rápida e simples para o concurso da ESA 2019, preste atenção nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um aulão, a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, saiba toda a matéria da prova em poucos minutos. Aulão da ESA, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Repete aí na sua casa. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos o nosso aulão, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É mais uma prova real de que o método MPP transforma realmente a vida das pessoas. O método realmente funciona. Legal? Rapidex. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP, da Ziele. Olha que depoimento legal. Preste atenção. É bem rapidinho, tá? Porque eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, preste atenção da amiguinha aqui, da Ziele. Olha lá. Meu nome é Ziele. Nem sei se pronuncia correto. Estou falando corretamente o nome, mas o que vale a intenção. Fiz meu primeiro concurso na área da educação. 18 anos sem estudar matemática. E graças ao método MPP, preste atenção agora. Acertei nove questões de matemática e fiz 92 pontos na prova. Rumo à aprovação, pra cima deles. Ziele Cardoso Pinto. Muito obrigado pelo seu depoimento. Esse é o nosso combustível. É o que faz eu estar aqui todos os dias, né? Trabalhando, buscando sempre o melhor. Por quê, pessoal? Eu tenho certeza que se você seguir o método, cara, o resultado vai aparecer. Você vai conseguir, com certeza, a tão sonhada vaga, né? No concurso público. Então, basta que você siga o método. Legal? Então, tá aí mais um depoimento. E muito em breve, eu tenho certeza, eu vou chegar pertinho de você, eu tenho certeza que o próximo será o seu. Show de bola? Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso aulão da ESA. Hoje será o melhor aulão das nossas vidas. Caneta e papel na mão, energia lá em cima e, claro, né? Baixe o material da aula. O material encontra-se aqui na descrição do vídeo. Show de bola? Então, pessoal, simbora. Tá aqui, ó. As nossas redes sociais. Tá aí a rede social do Renato. Opa! E essa daqui são as minhas, né? Troca likes e siga de volta. Vai lá no meu Instagram pra gente trocar uma ideia. E agora é de verdade. Bola rolando, ó. Chega perto, ó. Caneta e papel na mão, energia lá em cima e vamos que vamos. Já vou arrumar aqui as canetas, ó. Caneta e papel na mão e simbora para a nossa primeira questão. Olha aí. Qual é a área da circunferência inscrita num triângulo ABC cuja área desse triângulo vale 12 raiz de 5 metros quadrados cujas medidas dos lados em metros são 7, 8 e 9. Cara, vou te dar uma formulazinha aqui bem simples pra você quebrar essa questão, ó, rapidamente. Aí o aluno tem que decorar a formulazinha pra ele ganhar tempo na prova. Ah, Marcão, dá pra fazer sem a fórmula? Até dá, né? Só que prova, pessoal, concurso é tempo. É isso que o aluno não entende. Às vezes ele olha os caras aí na internet, caramba, o cara sabe pra caramba. Aí o cara demonstra um monte de coisa, um monte de blá, blá, blá. Cara, se você for por esse caminho, nada contra. Mas se você for por esse caminho, você não vai fazer a prova. Imagina, toda a questão da prova você tem que deduzir. Provar que a fórmula é essa ou aquela. Cara, tem que decorar. Não tem jeito. Então, circunferência inscrita num triângulo, existe uma formulazinha da área em função do semiperímetro e do raio. Olha que legal. A área do triângulo... Existe uma formulazinha da área do triângulo em função do semiperímetro e do raio. A área do triângulo é igual ao semiperímetro vezes o raio. O raio de quem? Da circunferência inscrita. Não precisa fazer desenho, não precisa nada. É só você estar em dia, você tem que estar em dia com essa formulazinha. Circunferência inscrita num triângulo. Opa! Qual é a formulazinha? A área do triângulo é igual ao semiperímetro vezes o raio. Cuidado, tem aluno que confunde. P é semiperímetro. Como é que eu acho o semiperímetro? Eu somo todos os lados e divido por quanto? Por dois. Semiperímetro. Soma todos os lados e divide por quanto? Por dois. Faz o cálculo aí no bate-papo, galera do Face e do YouTube. Então, vamos lá. Semiperímetro é a soma dos lados dividido por quanto? Por dois. Tem aluno que divide por três. É o inimigo agindo na tua prova. Parece que eu estou do seu lado. Parece que eu estou aí do seu lado. Cuidado, cara. Divide por dois. A semi divide por dois. Tá? Então, vamos lá. Sete mais oito. Sete mais oito. Quinze, não é isso? Quinze mais nove, vinte e quatro. Então, vai ficar vinte e quatro dividido por dois. Então, o semiperímetro vale quanto? Doze metros. A área. Eu tenho o valor da área do triângulo? Sim. Qual é o valor da área do triângulo? Doze raiz de cinco metros quadrados. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou substituir. Eu vou substituir esses caras na fórmula. Vamos lá? Me ajuda? A área do triângulo. Tranquilão. Doze raiz de cinco. Perfeito. Igual ao semiperímetro, que é doze. Vezes o raio. Lindo o marcão. Tá lindo. Lindo demais. O que eu vou fazer agora? Tá multiplicando? Vai passar pro outro lado dividindo. Então, raio vai ser igual a doze raiz de cinco. Dividido por doze. Mal de corte, só. Vou passar o facão. Começo a tremer. Eu sofro dessa doença, dessa tremedeira. É o mal de corte, só. Facão nos caras, ó. Vuf, vuf. Olha lá. Facão nos caras. R de raio é igual a raiz de cinco. Lindo demais. Beleza. O que eu faço agora? Tranquilamente. Sem desespero. Vou olhar a pergunta. Qual é a área da circunferência inscrita? Opa! Área da circunferência. Pi R ao quadrado. Como eu já tenho raio, é só jogar ali. Aí, o que a tia teteca faz? O que a tia teteca fazia? Cortava, né? Com o índice da raiz. O expoente com o índice. Puf, puf. Sempre que for igual, a gente corta. Vai ficar pi vezes cinco. Que é a mesma coisa que cinco pi metros quadrados. Marcão, questãozinha bonita, hein? Linda demais. Mas, legal. Qual é o nosso gabarito? Letra A. B. Aprovado no concurso da ESA 2019. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais um aulão aqui no nosso canal. Baixe o material da aula. Marcão, onde está o material da aula? Eu estou perdidão no baile. Está na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, você vai encontrar o material, o link do material da aula. Baixe o material da aula e automaticamente, já é automático, você baixando o material da aula, você entra para a nossa lista VIP MPP. Você vai receber no seu e-mail, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos só para a galera da lista VIP. Então, não deixe de baixar o material. E, claro, dá o seu gostei aí no vídeo, dá o seu likezinho e vamos para a nossa próxima questão, né? Questãozinha de geometria muito bacana essa daí, né? Fiquei até arrepiado. Vamos lá, simbora, para a nossa próxima questãozinha rumo a ESA 2019. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Olha que bacana. Olha a próxima questão de polinômios. Para que o polinômio do segundo grau, AX com C maior que zero, seja o quadrado do polinômio B de X igual a MX mais N, é necessário que... Aí eu vou fazer uma igualdade de polinômios. Aí eu tenho que estar em dia, o aluno tem que estar em dia aí com os produtos notáveis. O quadrado da soma, o quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, tia teteca. Tem tudo isso lá no nosso curso. Colocamos lá no nosso curso da ESA desse ano um curso de nivelamento, justamente para não ter gritaria nessa hora. Por quê? A matemática, ela pune. Você tem que ter o conhecimento da matemática básica, senão não rola. Você não consegue resolver a questão. Vou te mostrar isso agora. Vamos lá. Igualdade de polinômios. Eu vou igualar os dois polinômios, não é isso? Polinômio AX tem que ser igual ao polinômio BX, o quê? Ao quadrado, né? Seja o quadrado do polinômio BX. Então, como é que vai ficar isso aqui no papel? Vamos lá. Polinômio AX. 3X ao quadrado, menos BX mais C. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o polinômio BX e vou elevar ao quadrado. Ou seja, MX mais N. E vou elevar esse cara ao quadrado. Não fala para ninguém, não. Vou para o cantinho da prova. Vou te mostrar aqui. Quadrado da soma. Vamos lá. Relembrando. Vamos lá, hein? Quadrado do primeiro. mais duas vezes, ó, o primeiro pelo segundo. Mais duas vezes, ó, o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. É isso que eu vou aplicar nessa questão. Então, simbora. Engole o choro. E vamos que vamos. Vamos lá. Quadrado da soma. Quadrado do primeiro. M2X2. Tá? M2X2. Mais duas vezes, ó. Para você não errar. Mais duas vezes. O primeiro pelo segundo. vai dar 2MNX. Mais o quadrado do segundo. Lindo demais. Agora, eu vou igualar os coeficientes dos termos semelhantes. Né? Aí eu vou até marcar aqui, ó. 3 tem que ser igual a M ao quadrado. Menos B tem que ser igual a 2MN. E C tem que ser igual a N ao quadrado. Então, vamos lá. Para a gente começar a brincadeira. Vou colocar aqui a igualdade. M ao quadrado tem que ser igual a quanto? A3. Beleza. 2MN tem que ser igual a quanto? A menos B. 2MN tem que ser igual a menos B. E N ao quadrado tem que ser igual a C. N ao quadrado tem que ser igual a C. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, né? Automaticamente. Claro. Isso é uma lógica. Toda questão é assim. Você vai resolvendo a questão, né? E já vai olhando para a resposta. Pô, na resposta tem B ao quadrado. Então, eu tenho que forçar a barra aqui nessa situação para aparecer o B ao quadrado. Nessa igualdade para aparecer B ao quadrado. O que eu tenho que fazer aqui para aparecer o B ao quadrado? Eu tenho que elevar o quadrado em ambos os lados para não alterar. Então, vamos lá. 2MN é igual a menos B. Não é isso? Só que eu preciso do B ao quadrado. Então, eu vou elevar ao quadrado. Só que se eu elevar de um lado para não alterar eu tenho que elevar do outro. Não é isso? Aí, vamos lá. Fazendo aqui o cálculo. Fazendo aqui o cálculo. Elevando esse cara ao quadrado vai ficar 4M ao quadrado N ao quadrado igual a B ao quadrado. Olha que lindo, pessoal. Quanto vale M ao quadrado? 3. Quanto vale N ao quadrado? C. Aí é só substituir. Vai ficar ali 4 vezes M ao quadrado que é 3 vezes N ao quadrado que é C isso é igual a B ao quadrado. 4 vezes 3, 12 12C é igual a B ao quadrado que é a mesma coisa de dizer que B ao quadrado é igual a 12C. Olhando lá as opções qual seria o nosso gabarito? Letra Bravo questãozinha também bem bacana que caiu numa prova da ESA. Simbora para a nossa próxima questão. Marcão lágrimas estão rolando segura a onda aí, cara tu não viu nada ainda vamos lá esse aulão está sensacional vamos lá próxima questãozinha vamos lá simbora deixa eu apagar aqui questãozinha de probabilidade tá olha aí essa questãozinha vamos lá em uma população de homens e mulheres uma população de homens e mulheres 60% são mulheres beleza sendo 10% delas vegetarianas sabe-se ainda que 5% dois homens dessa população também são vegetarianos beleza dessa forma selecionando-se uma pessoa dessa população ao acaso e verificando-se que ela é vegetariana qual é a probabilidade de que ela seja mulher pessoal método MPP questão de probabilidade né que envolve várias porcentagens vamos utilizar a técnica da árvore tá não precisa usar fórmulas mirabolantes né mirabolantes ah Marcão vou usar a fórmula da probabilidade condicional não sei o que eu aprendi não precisa nada disso né a probabilidade é a mesma é o que eu quero sobre o total vou até anotar aqui qual é a formulazinha da probabilidade né que nós resolvemos aqui as questões através do método MPP probabilidade é o que eu quero sobre o que sobre o total o que eu quero é sempre a pergunta né e o total seria todo o meu espaço amostral seria todos os casos o que possíveis de um determinado evento legal então essa é a formulazinha que você tem que memorizar agora vamos lá pessoal pra gente entender essa questão vamos usar a técnica da árvore a técnica das ramificações coloca aí no bate-papo técnica da árvore eu já expliquei isso em outras aulas tá é a técnica da árvore então vamos lá pessoal sempre que a questão fala sempre que a questão tem porcentagem e ela não dá o valor total a gente vai a gente sempre supõe é uma suposição que o valor inicial é 100 que o valor inicial dessa população é 100 falou em porcentagem não deu valor você vai supor que é quanto 100 aí olha como a questão fica mais fácil nessa população temos homens e o que temos homens e mulheres sim ou não aí ele fala o seguinte me ajuda aí 60% são mulheres pô 60% de 100 vai dar quanto 60 pra saber a quantidade de homens é só diminuir 100 menos 60 vai dar quanto 40 legal aí ele continua sendo 10% delas vegetarianas então já existe aqui uma outra situação vou ramificar aqui existe mulheres vegetarianas e existem mulheres que não são vegetarianas então ele fala 10% então 10% de 60 vai dar quanto 6 se 6 mulheres são vegetarianas vamos organizar aqui a nossa árvore quantas não são vegetarianas é só diminuir 60 menos 6 vai dar 54 perfeito seguindo com a questão sabe-se ainda que 5% dos homens dessa população também são vegetarianos pô olha lá vegetarianos homens vegetarianos e homens não vegetarianos pô 5% não é metade de 10 olha a malandragem 10% de 40 quanto é que dá 10% de 40 4 só que eu não quero 10 eu quero 5 então 5% é a metade qual é a metade de 4 2 então 2 homens são vegetarianos qual é a quantidade de homens não vegetarianos pô Marcos só diminuir 40 menos 2 vai dar 38 suave tudo tranquilo agora sim que eu montei a minha árvore que eu organizei a questão eu vou matar o problema o que ele quer nessa questão pessoal vamos lá selecionando-se uma pessoa dessa população ao acaso e verificando-se que ela é vegetariana opa qual é o meu evento qual é o meu espaço amostral a pessoa ser vegetariana então eu já começo por aqui total qual é o total de casos quantas pessoas são vegetarianas pô pô Marcão pessoas vegetarianas eu tenho homens e mulheres então seria 6 mais 2 não é isso ó selecionando-se uma pessoa dessa população ao acaso e verificando-se que ela é vegetariana opa para tudo qual é o meu espaço amostral qual é o total de casos né é 100 não porque eu já sei que a pessoa é vegetariana então qual é o total de casos 8 eu tenho 6 mulheres e 2 homens então qual é o total de casos 8 eu tenho 8 pessoas vegetarianas mas dessas 8 pessoas o que que eu quero olha como a questão fica fácil o que que eu quero eu quero as mulheres ó eu quero as mulheres qual é a probabilidade que ela seja mulher o que eu quero é sempre a pergunta pô total de casos 8 né quantas pessoas são vegetarianas pô Marcão olhando aqui o diagrama pô eu tenho 8 pessoas vegetarianas né 6 mulheres e 2 homens mas o que que eu quero olha como olha como a formulazinha o método MPP funciona o que que eu quero né dessas 8 pessoas o que que eu quero eu quero as mulheres então quantas mulheres são vegetarianas duas aí pessoal como é que fica a nossa formulazinha vou quebrar aqui do outro lado probabilidade é o que eu quero sobre o que o total vai dar perdão é o inimigo agindo ó o que que eu quero que ela seja mulher então eu tenho 6 casos olha o inimigo agindo aí ó tá repreendido né tá repreendido olha o inimigo agindo na nossa aula né então pessoal né eu falei certo só que eu coloquei o valor errado né o que que eu quero mulher aí eu coloquei 2 só que na verdade é 6 beleza então vamos lá pessoal probabilidade é o que eu quero sobre o total simplificando por 2 é o inimigo agindo simplificando por 2 vai dar 3 quartos 3 quartos é 75% tá Marcão não sei multiplica por 100% aí você já cai na resposta ó 100 por 4 vai dar quanto 25 3 vezes 25 vai dar 75 então pessoal assista o vídeo até o final cara olha ali pô mulher Marcão errou calma cara cabeça de gelo né cabeça de gelo falei certo só que eu coloquei o valor errado é o inimigo agindo aqui na nossa aula tá repreendido o bacana é o seguinte você entendeu a jogada o que eu quero né que ela seja mulher então dessas 8 pessoas vegetarianas o que eu quero somente as mulheres então quantas mulheres são vegetarianas 6 então jogando na formulazinha vai ficar 6 oitavos simplificando 75% gabarito letra charlie show simbora Marcão questãozinha muito bacana então vamos lá pessoal próxima questãozinha olha aí geometria espacial vamos que vamos deixa eu apagar aqui e simbora esse apagador tá do mal irmão tá cruel muito cruel vamos lá o inimigo tentou agir mas vamos lá tá repreendido vamos lá pessoal a angioplastia é um procedimento médico caracterizado pela inserção de um catéter em uma veia ou artéria com o enchimento de um pequeno balão esférico localizado na ponta desse catéter considerando que num procedimento de angioplastia o raio inicial do balão seja desprezível ou seja seja igual a zero e aumente né a uma taxa constante de 0,5 milímetros por segundo então ele vai aumentando né a essa taxa constante o raio né o raio ele vai aumentando segundo essa taxa constante até que o volume seja igual a 500 milímetros cúbicos então o tempo em segundos que o balão leva para atingir esse volume então pessoal qual é a jogada eu vou achar o raio que ele atingiu né ou seja para ele atingir esse volume aqui com certeza o raio aumentou então eu vou descobrir através da fórmula do volume da esfera o tamanho do raio e descobrindo o tamanho né a medida do raio eu consigo saber o tempo então o principal aqui para início de conversa para a gente começar a trocar uma ideia com a questão é você estar em dia com a formulazinha do volume da esfera qual é a formulazinha do volume da esfera é 4pi r elevado à terceira sobre 3 é 4pi r ao cubo sobre 3 ou 4 terços de pi r ao cubo né eu já gosto de usar a fórmula assim 4pi r ao cubo sobre 3 4 terços é a mesma coisa sovac igual a quicila quicila igual a sovac pelo amor de Deus a fórmula é a mesma legal aí o que eu vou fazer pessoal para descobrir a medida do raio eu vou pegar essa fórmula do volume e vou igualar a 500 fazendo esse cálculo eu descubro a medida do raio e descobrindo a medida do raio através de uma regrinha de 3 né simples eu consigo saber o tempo que ele levou então vamos lá volume qual é o volume 500 então 4pi r ao cubo sobre 3 é igual a 500 lindo tá dividindo vai passar para o outro lado o que multiplicando vamos lá deixa sempre em forma de produto 4pi r ao cubo é igual a 500 vezes 3 beleza vou remando ali vou remando ali vou remando como eu quero saber o raio se tá multiplicando vai passar para o outro lado o que dividindo vai ficar r ao cubo igual a 500 vezes 3 sobre 4pi questão linda demais fiquei até arrepiado olha só vou passar o facão no 500 mal de corte vou passar o facão aqui 500 por 4 vai dar 100 né 500 dividido por 4 vai dar 125 aí qual é a malandragem né 125 o aluno fatorando se ele não sabe de cabeça né fatorando 125 percebemos o seguinte que 125 é a mesma coisa que 5 elevado a terceiro aí vamos lá vou organizar aqui a bagunça r ao cubo é igual a 125 vezes 3 sobre pi sobre pi só que 125 cabeça de gelo não pode ficar emocionado vai no totozinho 125 é 5 ao cubo vezes 3 sobre pi agora sim eu jogo esse cara para o outro lado em forma de raiz só que é raiz cúbica aí eu descubro o raio raio é igual a raiz cúbica olha que lindo de 5 elevado a terceira vezes 3 sobre pi engole o choro enxugue as lágrimas e simbora sempre que o expoente for igual ao índice você vai cortar esses caras e vai jogar o número para fora dá um petelé com ele ó cortou ó e vai jogar ele para fora então vai ficar ali r raiz cúbica perdão vai ficar r igual a 5 raiz cúbica de 3 sobre pi tá eu só cortei aqui para você entender que só o 5 vai para fora tá mas o 3 continua aqui tá legal o 3 continua ali aí vamos lá pessoal perfeito achei o valor do raio se eu achei o valor do raio eu consigo achar o tempo por quê? olha o que a questão tá falando que a taxa é a seguinte né ele vai aumentando meio milímetro a cada segundo então a cada segundo esse raio aumenta 0,5 milímetros para atingir essa medida ó 0,5 milímetros ele leva um segundo para atingir essa medida que é 5 raiz cúbica de 3 sobre pi ele vai levar a quantos segundos? não sei cruzou multiplicou não é isso? cruzou multiplicou só que 0,5 para facilitar a nossa vida é a mesma coisa que meio tá então vai ficar aqui ó meio ó meio vezes x é igual a 5 raiz cúbica de 3 sobre pi tá eu só substituí 0,5 por meio para facilitar a conta tá dividindo vai passar para o outro lado o que? multiplicando então x vai ser igual a 10 raiz cúbica de 3 sobre pi milímetros esse é o tempo que ele levou em segundos com certeza tem isso aí lá nas opções gabarito letra E de eu vou passar na ESA 2019 Marcão questãozinha sensacional valeu porque bom que vocês gostaram tá legal? então pessoal repetindo aqui ó quando eu corto tá você mantém o 3 aqui eu só cortei para você entender que o 5 ele fica do lado de fora se for igual ele passa para o lado de fora show beleza vamos lá tem mais ainda aí vamos lá enxugue as lágrimas que esse aulão ele está sensacional e para finalizar né pessoal vamos de geometria geometria vamos de progressão aritmética a ESA adora esse assunto a famosa PA né olha aí a questãozinha de PA muito tranquila essa questão olha aí em um treinamento de condicionamento físico um soldado inicia seu primeiro dia correndo 800 né tá aqui ó 800 metros no dia seguinte 850 no terceiro dia 900 e assim sucessivamente até atingir sua meta diária de 2200 metros ao final de quantos dias ele terá alcançado essa meta então é o AN né esse cara aqui é o AN é a formulazinha a gente vai usar a formulazinha do termo geral da PA né esse cara aqui é o último cara né da minha progressão é o AN e qual é a formulazinha do AN coloca aí no bate-papo pra ver se você tá em dia com a PA AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R é a formulazinha básica do termo geral da PA é o que a gente vai fazer aqui só que pessoal tá tudo muito claro né qual é a razão da minha PA 50 ó 800 pra 850 aumentou 50 de 850 pra 900 aumentou quanto 50 então a constante aí vale quanto 50 metros ele tá aumentando constantemente 50 metros a cada dia então pessoal vamos lá tá tudo muito claro pra gente nessa questão estamos em busca do AN né o AN ele vale quanto 2200 metros mas qual é a formulazinha do AN né AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R isso tem que dar quanto 2200 aí eu vou substituir quem é o A1 é o primeiro termo 800 mais N menos 1 vezes R né R é a razão qual é a razão 50 isso é igual a 2200 lembrando estamos em busca do N o N está representando o dia é isso joguei 800 para o outro lado o que vai acontecer pessoal vai trocar de sinal 2200 menos 800 vai dar 1400 olha que lindo o tarado vai querer aplicar a distributiva aqui está errado não só que qual é a malandragem pega esse cara e passa para o outro lado se está multiplicando vai passar para o outro lado fazendo o que o tarado dividindo né tarado por conta vai querer aplicar a distributiva facão no zero vamos lá 140 dividido por 5 vai dar 28 não é isso 28 30 vezes 5 150 né 30 vezes 5 150 30 vezes 29 145 30 vezes 5 150 aí vou abaixando 29 vezes 5 145 né vou diminuindo 5 e 140 só pode ser 28 vezes 5 só que aí tem um menos 1 aqui vou jogar esse cara para o outro lado jogando esse cara para o outro lado ele vai somar 28 mais 1 vai dar 29 e 29 seria a quantidade de dias cabarito letra bravo e aí finalizamos o nosso aulão ah Marcão esse aulão estava sensacional que bom que vocês gostaram realmente vocês gostaram deixa aí os comentários tá no bate papo galera do face do youtube deixa aí os comentários e peço para vocês né um minutinho alguns minutos aí da sua atenção né porque Marcão senti muita dificuldade pô a prova está chegando pô a prova em agosto dá tempo ainda para eu estudar faltam aí dois meses pô tal pô tem uma solução para o meu problema eu tenho dificuldade em matemática eu tenho a solução então você que quer ser aprovado no concurso da ESA eu tenho a solução para o seu problema então pega a visão aqui vamos lá qual é a solução Marcão você quer ter o resultado né que a Zieli que eu falei lá Zieli Zieli ela teve no seu concurso você quer ter uma alta performance então cara vem estudar com a gente venha estudar com a gente com quem o curso que mais aprova em todo o Brasil estamos crescendo né ah Marcão vocês aprovam para o TJ São Paulo PM Bahia PM Paraíba cara porque que ocorre essas aprovações né de vários concursos distintos porque a gente foca no concurso né o nosso curso é focado no edital né a gente foca no concurso né e dá um norte para o aluno então o que que nós oferecemos nesse curso da ESA 2019 para você que ainda não conhece nós oferecemos um curso de nivelamento nivelamento nós oferecemos um curso teórico que está de acordo com o edital do concurso nesse curso o aluno também já está já está gravado vai ter acesso a 13 simulados isso tudo já está gravado tá a 13 simulados e vai ter acesso também aos alguns ao vivo semanais né que nós realizamos aqui no nosso canal e também a correção que é tanta coisa que eu posso esquecer de alguma parada aqui daqui a pouco eu vou olhar até no celular e a correção né das provas recentes da ESA as duas últimas provas da ESA né se nós parássemos ali já seria o melhor curso do Brasil né método MPP teoria matemática básica possimulados cara já seria uma auto performance né só que você já fica de cara pro gol nivelamento o que seria o nivelamento seria um curso de matemática básica pra gente relembrar né toda aquela parte né soma subtração frações potência né o cara vai relembrar aqui passou do nivelamento ele passa pro teórico tá tudo organizadinho né álgebra aritmética geometria plana geometria analítica não tá tudo bagunçado né cada macaco no seu galho tá lá bonitinho álgebra tudo organizado não tem como você se enrolar fez o nivelamento fez o teórico você vai pra prática né simulados os aões ao vivo né e mais a correção das provas que você pode né de repente você errou uma outra questão e você pode dar uma olhadinha então por isso que eu falei se parássemos aqui já seria sensacional só que esse curso da ESA também tem bônus né colocamos nesse curso da ESA dois bônus né fala pra gente Marcão o aluno vai levar cinco simulados interativos né eu sempre falo que esses simulados vai ser o ponto chave da parada o simulado vai ser o ponto chave vai ser aquela parada que vai decolar vai fazer você chegar na sua aprovação porque o simulado é a última etapa né é a última etapa do método MPP do processo né porque o simulado ele retrata a realidade da prova né vai ter um temporizador vai ter um tempo né pra você resolver as questões né você vai passar pela adrenalina que você vai olhar o tempo e cara e quando o tempo acaba não tem como mais você resolver vai sair o seu percentual de acerto é muito bacana esses simulados porque é um treinamento real né treino duro jogo fácil né e no final vem a correção das questões pode ficar tranquilo né no final vai estar lá a correção de todas as questões parou aí Marcão não tem mais um bônus são seis apostilas com quinhentas e dez questões comentadas então você leva os cinco simulados e mais quinhentas e dez apostilas Marcão quanto custa tudo isso vou até olhar aqui pra você ó né a perguntinha já tá errada qual é o valor do meu investimento então pessoal se fôssemos cobrar por tudo isso o aluno né o valor do nosso curso hoje sairia a trezentos e noventa e nove deixa eu até conferir aqui trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos só que hoje o nosso curso tá saindo né em dez vezes de quinze e noventa e nove ou quinze e noventa você que gosta dos centavos né quinze e noventa e nove ou seja ele tá sessenta por cento off né então hoje ele tá saindo pra você em dez parcelas de quinze e noventa e nove né então de trezentos e noventa e nove ele tá saindo por dez parcelas índia né de quinze e noventa e nove e esse curso pode mudar a história da sua vida eu já tô te vendo aí fardado né e cara com o seu primeiro salário de sargento a gente sempre tá falando isso por que que é um investimento porque com o seu primeiro salário de sargento já cobre tudo isso aqui você vai ganhar quinze vinte vezes né a mais que o seu investimento investiu né quinze de dez você ainda vai pagar parcelado em dez vezes né pô vai diluir isso em dez parcelas pô manteiguinha né qual vai ser o seu o seu investimento diário pô centavos cara centavos né então tudo depende da sua prioridade eu dei a solução para o seu problema a solução tá aqui vem estudar com a gente vem a fazer parte da família MPP agora vamos a nossa mensagem pra gente finalizar o nosso aulão errar é o primeiro passo para aprender aceitar o desafio é o primeiro passo para vencer então pessoal a vida vai te jogar no chão várias vezes pô Marcão fiz a prova da ESA já umas três vezes eu não consigo passar eu estudo eu me dedico mas eu não consigo passar cara todo fracasso né o fracasso ele faz parte do sucesso né o primeiro passo para o sucesso né para você ter sucesso em alguma coisa geralmente vem depois de um fracasso ele faz parte faz parte da nossa trajetória agora você tem que identificar onde está o erro onde você está errando se você realmente está estudando da forma correta se você tem um curso né que realmente né está te direcionando de uma forma correta então com certeza a gente sabe pô já tive aí né já foi aprovado no colégio naval já foi aprovado na ESA já foi aprovado na EAA né ah Marcos mas você foi para onde? eu fui para a EAA né eu passei para a ESA no segundo momento eu passei para a ESA e passei para a EAA né só que eu fui para a EAA mas eu passei no concurso então eu já sei o que você está passando né e tudo isso a gente explica aqui no curso né através de um método que nós desenvolvemos legal então pessoal bom sábado aí né para vocês né acabou o nosso aulão faz uma revisão desse aulão que realmente esse aulão ele veio um pouquinho puxado né na minha opinião ele foi um dos mais difíceis aí da nossa jornada mas é isso aí né vamos juntos não fique triste porque é para o seu bem e cara e matemática é o que? para passar valeu pessoal um forte abraço valeu valeu